Olá crianças, vou contar uma historinha para vocês do dia dos pais, vai estar recebendo um pouquinho atrasado porque o dia dos pais é no domingo, mas não podemos deixar passar em branco, tá bom? Então vou contar uma historinha, a fala do papai com o filho, tá bom? Alô papai, é você filho? Onde é que você está papai? No trabalho. Papai, quando você vier para casa, você traz um presente para mim? Claro que sim filho, vou levar para você um trator com asas. Mas papai, trator não tem asas, só avião tem. Avião? Então vou levar para você um avião com remo. Mas papai, avião não tem remo, só barco tem. Ah, tá bom então, vou levar para você uma pessoa, eu mesmo. De presente para você, o seu próprio pai. Parabéns a todos os que fazem o papel de pai. Pai é quem cuida, dá carinho e atenção. Pai é o reflexo que todo filho deseja ser. Feliz dia dos pais.